Nessa taberna Ralando o coco, grelhando o ganso Enche o pastel e a banana milanesa E o croquete, agasalhado Cheiro, bacalhau esperando na mesa Me morde, me engole, me picha Diz que eu sou a tua lagartixa Me bate, me chuta, me chucha, me ensina Espoca a minha cilipina Me morde, me engole, me picha Diz que eu sou a tua lagartixa Me bate, me chuta, me chucha, me ensina Espoca a minha cilipina Nessa taberna se bebe o vinho E vira a noite pra ter a certeza Que a roupa fica lá na cozinha Olha o biscoito e tempera a calabresa Ralando o coco, grelhando o ganso Enche o pastel e a banana milanesa E o croquete, agasalhado Cheiro, bacalhau esperando na mesa Me morde, me engole, me picha Diz que eu sou a tua lagartixa Me bate, me chuta, me chucha Me ensina espoca a minha cilipina Me morde, me engole, me picha Diz que eu sou a tua lagartixa Me bate, me chuta, me chucha Me ensina espoca a minha cilipina Nessa taberna se bebe o vinho E vira a noite pra ter a certeza Que o amor que fica lá na cozinha Molha o biscoito e tempera a calabresa Ralando o coco, grelhando o ganso Enche o pastel e a banana milanesa E o croquete, agasalhado Cheiro, bacalhau esperando na mesa Me morde, me engole, me picha Diz que eu sou a tua lagartixa Me bate, me chuta, me chucha Me ensina espoca a minha cilipina Me morde, me engole, me picha Diz que eu sou a tua lagartixa Me bate, me chuta, me chucha Me ensina espoca a minha cilipina Música 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 Música